Oi, oi pessoal, aqui Joaquim Trajano. Pessoal, que bom que a gente pode contar com a natureza quando a gente tem problema de saúde, às vezes problema corriqueiro, às vezes problemas mais graves, é assim pessoal, primeiramente eu vou falar da parte que você não pode tomar, você não pode fazer chá com essa parte, ou seja, a parte florida dessa planta, você não pode fazer chá, porque é tóxica, você não pode tomar. Se você tomar isso aqui, você vai ter problemas psíquicos, você vai começar a imaginar coisas tipo alucinações, então não tome essa parte florida. A parte que você vai usar é somente as folhas, se você fizer assim, macerando ela, você vai ver que tem um cheiro muito gostoso. Pessoal, essa planta aqui, ela é um antidepressivo, você está com depressão, você anda chorando, anda com tristeza profunda, então você faz o chá com as folhas dessa planta, ela é um antidepressivo excepcional, é uma maravilha. É para as mulheres que tem menstruação dolorosa, ou seja, aquela menstruação que você, muitas vezes fica até a camada e toma remédio, você vira na cama para lá e para cá e aquela dor não passa. Então, você tomando esse chá, tomando, vamos supor, falta três dias para ver a sua menstruação, você começa a tomar três xícaras ao dia, quando chegar a sua menstruação, ela vai vir sem dor, eu lhe garanto, esse remédio é maravilhoso. Qual é o nome do remédio, senhor Joaquim? O nome do remédio é menstruação, 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 menstruação. Esqueceram, lembraram pessoal? Não esquecendo, há flores dela, nem pensar. Parte usada, as folhas, como fazer? Você vai encher uma colher de sopa, você vai colocar uma xícara, vai colocar água fervendo em cima e abafar por dez minutos. E aí você vai tomar. Então tá pessoal, olha só as folhas, são as folhas lágrimas, tá pessoal? Faz like, ó, as flores, não pode fazer o chá com as flores. Então tá pessoal, não esquecendo aí, canal Joaquim Trajano, se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like e compartilhe. E a você, meu, muito obrigado.